Giro estoque do Banco do Nordeste. Seu produto chega bem rápido e sai mais rápido ainda. Com o Giro Estoque você prepara a sua empresa com muito mais agilidade para o dia dos namorados. É crédito rápido com a menor taxa do mercado para você investir na compra de mercadorias e insumos para a sua empresa. Comemore o dia dos namorados com muitos lucros. Conte com o Banco do Nordeste.